Daniel, temos novidades na RTP Arena e na Twitch. É verdade, temos novidades na RTP Arena e na Twitch. Já há algum tempo que andamos a preparar esta surpresa, digamos assim, vamos finalmente poder transmitir, exclusivo na Twitch da RTP Arena, os jogos amigáveis de preparação da seleção de futebol para o Euro 2024. E sendo algo completamente diferente, qual é que é o grande objetivo desta iniciativa? Bem, há N objetivos dentro desta iniciativa. Desde que foi formada a nova direção de conteúdos jovens dentro da RTP, que nós temos andado a fazer algumas experiências de desporto dentro do universo RTP Arena. Já transmitimos um derby da Liga BetClick de basquetebol que correu bem. Já transmitimos, neste caso não na Twitch, mas sim no YouTube, o último qualificador para os Olímpicos do World Skateboarding Tour. E agora, depois de algumas tentativas, isto porque obviamente os direitos do desporto são um animal diferente, conseguimos finalmente trazer a seleção A de futebol para o nosso público da Twitch. Falando nesse nosso público da Twitch, e também para o público mais convencional que consome futebol nas plataformas lineares, para quem são estas transmissões na Twitch? Bem, tendencialmente o público da RTP Arena é consideravelmente mais jovem do público tradicional da RTP, não é? No entanto, obviamente nós sabemos que quando se trata de futebol, e em particular da seleção nacional, a RTP acaba por fazer tops de audiências anuais com muita regularidade, portanto toda a gente se liga para ver a seleção. No entanto, a maneira como a RTP trata, e bem, a propriedade que é o futebol, tem uma abordagem um pouco mais tradicional daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia da Twitch, obviamente que a nossa emissão de Twitch tem muito mais interação para com o público, o tom é bastante mais relaxado, ainda que sério, e obviamente vamos querer acompanhar a bola como deve ser, mas com um tom um bocadinho diferente e mais interativo, digamos assim. Olhando para essas transmissões mais tradicionais, e para as nossas mais relaxadas, grandes diferenças é que o público vai poder encontrar entre as transmissões da RTP e essas da RTP Arena. Bem, em primeiro lugar, a equipa de comentários que nós vamos ter em frente à emissão, apesar de alguns deles já terem bastante experiência em futebol, é consideravelmente mais nova daquela que costumam ouvir na televisão da RTP. Por outro lado, vamos estar em permanência em contacto com o chat, vamos interagir com o público, o público obviamente às vezes vai dizer alguns disparates como faz parte no mundo do futebol, peço que tenham calma, por favor. Mas é bastante mais interativa porque os comentadores têm acesso ao chat da emissão, vão poder interagir com o público, vamos ter hashtag no Twitter para as pessoas poderem interagir com a emissão também, e obviamente ao contrário da maior parte das emissões que estamos habituados a ver de futebol, tanto no pré, como no intervalo, como no pós-match, vamos ter a nossa emissão de estúdio a fazer a análise do que se está a passar. Sendo que a RTP Arena esteve sempre em constante evolução ao longo destes anos desde a sua criação, como é que essa iniciativa se alinha com os objetivos a curto e a médio prazo do projeto? Bem, nós consideramos internamente que o desporto é tudo aquilo que tem competição, portanto, nós quando começamos a RTP Arena muito focados em desporto eletrónico, e assim continuará, sempre olhámos para os esportes como um desporto, portanto, e sabemos perfeitamente que o público que acompanha a RTP Arena diariamente também vê outros desportos, portanto, é quase que natural começarmos a experimentar desportos para públicos jovens, o dito desporto tradicional, junto daquele público que já acompanha o desporto eletrónico, e eu acho que essas duas realidades vão andar cada vez mais de mãos dadas. Sendo uma coisa totalmente nova, deixo um espaço para um apelo a todos os nossos espectadores, sejam os habituais ou os novos que vão conhecer a RTP Arena nessas transmissões. Sim, eu diria que na Twitch portuguesa é a primeira vez que se vai transmitir futebol, e futebol ao mais alto nível, logo da seleção nacional. Eu acho que como toda a gente que acompanha de perto a seleção sabe que esta geração é potencialmente uma das gerações com maiores aspirações e maior potencial de fazer alguma coisa grande, acho que temos muito, muito talento, e o apelo que eu faço é que o público que já costuma acompanhar a RTP Arena, ou quiçá que ainda não conhece a RTP Arena, se junte às nossas emissões da Twitch nestes três jogos de preparação e que isso depois culmine num grande europeu para a seleção nacional.